Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger E... oh, quem está aqui? Kino, o que fazer aqui? Dizer agora? Kino sentia muito, Ayla. Kino pegar coisas de Chrono. Por que pegar? Se não gostar, Ayla muito. Ayla dizer gostar de Chrono. Kino maluco. Madame Ayla, violência nunca é a melhor solução. Kino saber por que Ayla bater? Ayla não gostar de Kino. Não, Ayla gostar de Kino muito. Então Ayla não querer Kino fazer coisa ruim. Coisa ruim não é bom. Ai, ai. Kino sentir muito, Ayla. Kino sentir muito, Chrono. Dar coisa de volta, Chrono. Kino não ter. Repetite pegar. Repetite? Onde é Repetite? Corer árvores lá. Ayla aí. Kino volta à vila. Ayla aí. Kino é pro destino, cara. Certo, Ayla. Kino homem. Ayla morrer. Ayla ter bebê. Então Kino chefe. Madame Ayla, perdoe-me por eu ter ensinado que você está fora do controle. Seguir half shit. Eu acho que ela não deve entender caceta alguma do que o Robo fala. No caso, o Lula. Aí, vamos macetar esses Angry Birds. É aquilo. Agora, esse é o bonde da brutalidade. Ay. Precisava fazer esse cocô de fogo em mim. É, derrotado. Ok. Não, tem coisa pra cá. Tá. Ponte. Itemzinho. Tá. Abrigo. Legal. Tem um item ali que eu acabei não pegando. Nectar de antenas. Cara, eu acho que eu resolvi personagem uma vez só até agora. Então, eu peguei esse item várias, várias vezes. Eita. Cara, eu tenho um susto. Hum, esse bicho é forte. Não, ele não é forte, forte. Ele só é... Chato. Baixa daqui ele... Vai morrer? Não, então. Agora você usa relâmpago nesse. Que tudo vai mudar. É, realmente, com certeza, de mais a beça, ele perde a defesa. Tá, aqui eu vou... É um item por baixo. Ok, mais esse item aqui. Eu vou nessa área aqui. Eita. O que que vai vir? Ah, mais desse, pelo amor de Deus. O que que eu vou usar? Ah, tá, desse aqui, então. Ah, morreu já. Ok. Ai, soltou um botadão no meio do olho do dinossauro. Então é isso, galera. Parabéns. Vocês são o Brokutu de verdade. Eu acho que tem um item pra cá, né? É. E também... Tem como subir ali? Talvez tem alguma coisa... Ah, tem outro item ali. Acho que é só isso mesmo. Ok. Vamos agora em direção a... Taca Repetite. Taca Repetite. Ó, a linhazinha de baixo. Brava demais. Então, tem vários caminhos nessa fase. Só que você tem que meio que... Fazer... Eles furarem o negócio. Não sei, esperar... Não sei muito bem como funciona, não. Mas eu acho que eu vou naquele buraco ali. Eu não sei se eles fazem um aleatório. Ah, e tem um item aqui. Então, talvez esteja certo. O caminho seja um caminho bom, não sei. Pô, essas galinhas aí estão com cara de que fazem um rio, hein? Deixa eu te falar. Vou bater nelas primeiras. Eu nem consigo entender muito bem o que é esse monstro. Ah, ele é uma planta. Entendi agora. É que tinha um desse igual, parecido com ele no futuro também, sabe? Tipo, com a colorimetria diferente. Mas eu nunca consegui muito bem identificar o que é esse que se trata, sabe? Ah, eu preciso lutar contra eles para conseguir entrar no buraco, então... Que isso? Que pouca vergonha! Que doideira foi essa? Mano, eu tô abismado! Ah, eu fiz o golpe errado, eu sou burro, como um cocô de vaga no almoço. Ah, eu fiz o golpe errado, 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 eu fiz o golpe errado. Tá, colete rubi! É, eu tenho que lutar contra todo mundo aqui... Será que o Raio Laser vai funcionar bem neles? Ah, tem que sim. Pô, legal. Interessante. Ok, contra esse robôzão. Tem que fazer isso aqui primeiro. Ele fica em choque e diminui a defesa dele, igual aqueles outros dinossaurinhos amarelos. Vamos lá, chocou um na distância. Boa! 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 Nossa, esse cara é muito chato, qual o nome? Contra-ataque Ok, pra cá não tem nada nem, tudo certo Ah, tem mais um dele aqui Eu vou... Eu vou gastar item, vou usar... Ah, ela tá ficando um beijinho nos outros Ai Toma de bicuda Merda Esses peixinhos são basicamente uns pesos de papel gigantescos O cara ficar jogando nos outros Não, vacilão Opa, esse golpe aí é bom, hein Vamos ver se... Vamos ver se... Cat-attack Vamos ver se... Cat-attack Ah, merda Achei que pegaria nos... Talvez se o Megasauro tivesse vivo Ia pegar nos três Que aí eu ia atacar o Megasauro E ele tá no meio dos outros dois É, é isso Achei que ia dar tempo de conseguir upar, né? De conseguir a habilidade nova com o... O Lula Mas... Acabou não acontecendo Infelizmente Então vamos que vamos Agora é enfrentar uma lagartixa sacana Tá tudo explorado aqui Tá tudo explorado aqui Mas que... Como esses primatas imundos foram capazes de criar algo tão avançado? Azala Então os macacos carilutos chegaram Ah, e parece que esses novos possuem investimentos melhores que Daira Perfeito Isso torna tudo muito mais fácil Diga-me, primatas Mas qual é o propósito desse dispositivo? Hum... Não vou contar não Creio que precisam de alguma motivação Que assim seja Venha mesmo, velho É, realmente os Raptors tinham uma civilização muito mais avançada, né cara? Então vamos embora Então você tem que fazer o seguinte Dar a raiozinha nele Aí depois a devida dele cai um pouco Aí você pode bater nele na moral Só que em algum momento ele vai poder Dar um contra-ataque Só que é muito bom ter esse golpe aqui Com a Islay e o Cromer Tipo, pô, eu consegui ele muito Quase chegando no boss Esse seria muito bom Então ele vai dar um dano legal Hoje super rápido Mas eu acho que não vai dar É... Eu não sei se isso vai tipo Meio que diminuir a defesa dele conforme o tempo Mais ainda Ou se só foi uma vez É, só é uma vez só Ele ainda tá retrocutado Agora vai Dar a descarga elétrica dele Desgraça Ai, esse golpe só pega em mim Não tava contando com isso Não vai tirar nada Dei mole demais Em vários sentidos diferentes Em vários sentidos diferentes Giro supersônico Tá, não era o que eu achei que ia acontecer Usa a super porção do trono Merda Ai, ela vai morrer Merda Ai, ela vai morrer Ah, cadê o negócio Ai, perfora a gente ok É... A raio de cura Na... Ai, ela... Já... Já? Cada um se rela, na próxima partida a gente volta, na próxima rodada no caso né, acho que isso vai ser o melhor jeito de fazer as coisas. Você usa relâmpago, você ataca gato, mais que normal mesmo, sei lá. Pelo menos esse golpe dá um dano legal nele né. Aeee derrotado. Ok, os streamadas derrotaram o Nisbel. Devolver as coisas pra onde agora? Muito bem, vocês venceram por hora, mas os repetidos serão aqueles que dominarão o mundo. Cara eu sou do futuro. Não perderemos para macacos e mortos? Nenhum dano detectado, a chave do portal parece operacional. Azala não vir quando querer, Azala, Ayla não... Blah, vomitou tudo. Crono sair? Não Crono, Ayla não feliz. Obrigado por tudo, Azala. Tivemos uma grande aventura com você. Desculpa Crono, que não tentasse ser forte, até mais forte Crono. Voltar Crono, festa, bebê, dançar? Isso aí, valeu rapaziada. Voltarei sim. Então é isso, no próximo episódio eu vou estar voltando ao meu Kior com a pedra que eu consegui né. Então até o próximo episódio, é nóis! Tchau, tchau.